Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês, todo dia útil, vídeos sobre tecnologia da mobilidade, sobre transporte e sobre logística. E a gente está começando o ano com o pé direito, essa é a primeira rodagem do ano. A gente está aqui com o Actros 20,45 Euro 6 da Mercedes-Benz. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like e se inscrevendo no canal, se não for inscrito ainda. Bora para a estrada! Fomos conhecer de perto na operação rodoviária o Actros 20,45, que é o irmão caçula da família de pesados da Mercedes-Benz. Cavalo mecânico com configuração de eixos 4x2, indicado por operações rodoviárias porta a porta, de cargas industriais, cegonha e cargas em geral para carretas de até 3 eixos. O modelo que a gente testou é esse aí, que tem suspensão pneumática com controle de elevação fácil, na mão do motorista e pacote tecnológico e de conforto completos. Ele é equipado com controle de cruzeiro ACC preditivo, sistema de assistência ativa de frenagem, aba 5 de radar de faixa e proximidade de veículos com câmera, sensores de proximidade, frenagem eletrônica de emergência, tudo isso gerenciado pelo computador de borda do caminhão. Além disso, o pacote eletrônico de segurança inclui também o controle de tração, o sistema de freio com gerenciamento eletrônico, distribuição eletrônica de frenagem, ABS, que é obrigatório, e assistente de partida em rampa. O painel desta versão é totalmente eletrônico, e o modelo Euro 6, comercializado em 2024, traz o cluster digital com maior área de visualização, com mais de 10 polegadas. O pacote de conforto é o Style Lime, que inclui cama beliche, geladeira de bordo de 25 litros, acabamento premium, iluminação interna especial, climatizador de cabine, além do ar-condicionado digital. Tem também volante multifuncional, carregador de celular por indução, revestimento dos bancos em tecido, e banco do motorista especial com 12 regulagens, incluindo apoio lombar, para o motor a ser bem tratado, e não se cansar muito na viagem. Na versão nova, Euro 6, o Actros 2045, vem equipado com motor Mercedes-Benz OM 460, de 449 cavalos de potência, a 1.600 RPM, que desenvolve um torque máximo, de até 2.200 Nm, a 1.100 giros. O peso bruto total, combinado desse caminhão, é 41.500 kg, e o nosso teste foi realizado com lastro e peso de balança, em uma carreta Cider 3 eixos, rodando com mais de 40 toneladas no total. A motorista que realizou o teste com a gente, foi a Juliane Sanches, do time de especialistas da Mercedes-Benz, uma das integrantes do movimento A Voz Delas, que valoriza o trabalho das mulheres no transporte. Ela contou, que o caminhão tem comportamento muito tranquilo na rodovia, com operação fácil, e muitos recursos disponíveis à mão, para o dia a dia. Essa versão aí do Actros, tem freio motor top brake, de 3 estágios, e o freio auxiliar retarder é opcional. A transmissão, é a Mercedes-Benz Power Shift 3 Advanced, G291, de 12 velocidades, que é automatizada, e está na nova geração, que segundo a Mercedes-Benz, faz as trocas de marchas, 40% mais rapidamente, do que a versão anterior. No trem de força Euro 6, a Mercedes-Benz promete um consumo 8% menor, do que as versões anteriores Euro 5. Esse caminhão, tem tanque de diesel principal, de 535 litros de capacidade, e auxiliar, de 320 litros. E o tanque de Arla 32, tem capacidade de 75 litros. Para completar, essa versão do Actros 2045, tem o sistema de retrovisores digitais, Mirror Cam, de nova geração, com braço 10 centímetros menor, e imagem melhorada, que ajuda na visibilidade, em condições noturnas, e de chuva, indicando diversas funções, nas telas, e dispensando o uso, dos espelhos convencionais. Fizemos uma rodagem, com o caminhão, totalmente carregado, saindo da fábrica, da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pela via Anchieta, em um trajeto, pelo trecho leste, do Rodoanel, e pelas rodovias, Carvalho Pinto, e Ayrton Senna, até a região de Guararema, totalizando, 250 quilômetros, de viagem, em ida e volta. O caminhão, tem ótimo desempenho carregado, o que já pode ser notado, no arranque e na saída. As trocas de marchas, do câmbio automatizado, Power Shift, são suaves, e quase imperceptíveis, trabalhando sempre, na faixa econômica, de giro do motor. O ruído interno, é baixo, nunca ultrapassando, os 60 decibéis a bordo, mesmo na estrada, em momentos de retomada, e ultrapassagens. O sistema Mirror Cam, ajuda muito na visibilidade, possibilitando, o monitoramento, do alinhamento da carreta, com o cavalo mecânico, e propiciando, segurança na tocada. A cabine, é muito confortável, praticamente, sem túnel do motor, no piso, e essa versão, Top Space, oferece mais de 1,90m, de altura a bordo. Resumindo, o Actros 2045, Top Space, Style Line, é um caminhão completo, e muito confiável, para as operações rodoviárias, trazendo um pacote, de tecnologia excelente, para as estradas brasileiras. O preço desse caminhão, segundo a Mercedes-Benz, é a partir de 900 mil reais. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, deixe o joinha, que ajuda muito o nosso trabalho, e fica ligado aqui, nos canais do Transporte a Brasil, para receber, todas as informações, nas redes sociais, aqui no arroba Transporte a Brasil, e no nosso noticiário diário, aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!